Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta como sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria o Santo Padre Pio de Petrodina e roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa queria lembrar aqui a vocês o curso de Filosofia da Ciência que será proferido por mim aqui em Colônia Heights, Verdina de 10 a 15 de maio contato para informações e inscrições com o Sr. Edu I no telefone 041-9974-4443 ou 041-3527-0987 ou pelo e-mail eduí.ferro.uol.br Também chamo a atenção de vocês para os cursos que serão proferidos proximamente pelo economista José Nivaldo Cordeiro e pelo Luiz Gonzaga de Carvalho o Gugu, meu filho em Porto Alegre informações http dois pontos barra barra cursopoa cursopoa.blogspot.com A gente tem recebido aqui várias cartas de pessoas perguntando se ainda podem se inscrever no curso online de filosofia do site www.seminariodefilosofia.org É claro que podem a nossa preocupação foi exatamente essa foi deixar todas as aulas gravadas para que as pessoas pudessem entrar a qualquer momento e acompanhar a coisa em sequência além das gravações porém eu farei de vez em quando algumas atualizações especialmente para as pessoas que entraram depois e além disso existe o nosso chat pelo qual as dúvidas podem ser tiradas existem as perguntas que são feitas online e eu estou tramando aqui um negócio de fazer uma interatividade de vez em quando quer dizer, formar pedir as pessoas que formem grupos nas cidades principais de modo que eu receba a imagem e possa falar com as pessoas ao vivo então em cada aula haveria então pelo menos um grupo interativo é claro que eu não vou poder acompanhar interativamente mil pessoas ao mesmo tempo mas podemos fazer isso com um grupo diferente a cada semana então uma vez faz em São Paulo já vem no Rio de Janeiro em Porto Alegre no Recife, etc, etc assim que isso estiver nesse esquema estiver montado eu vou comunicar o negócio a todos mas aqueles que querem se inscrever não se inibam pensando assim não, mas eu já acredito não, não perdeu nada o curso foi feito para para ficar como o curso História Essencial da Filosofia você pode fazer quando você quiser está lá gravado muito bem aqui nos Estados Unidos o FBI acaba invadir aqui um lugar em Michigan onde havia lá um grupo terrorista cristão se preparando para a batalha com o anticristo uai, mas que grande grupo terrorista que atos terroristas fizeram até agora não fizeram nada mas o que eles estavam fazendo na área tinham lá se reunindo tinham umas armas mas se você for prender todo mundo aqui todo grupo cristão que tem arma em casa vai prender metade do país mas é claro que o governo está muito preocupado com esses grupos cristãos terrorismo cristão que nunca aconteceu não houve um só ato de terrorismo cristão em toda a história americana aliás no mundo inteiro não tem nenhum grupo terrorista cristão que tenha feito alguma coisa e aqui no entanto você tem campos de treinamento do Al-Qaeda você tem infiltração de terroristas em tudo quanto é lugar isso aí eles não mexem mas tem lá os redneckos caipira que reúne lê bíblia canta umas musiquinhas e passa óleo nas metralhadoras pronto esses são perigosíssimos tem que prender todo mundo quer dizer nós voltamos no tempo da senhora Madeline Albright que achava que tem qualquer pessoa que lê muito bíblia e está acumulando comida em vista do fim do mundo é um grupo terrorista as pessoas são pessoas perigosíssimas onde assim você se prepara para o fim do mundo onde assim você lê bíblia é perigosíssimo então fica a política do governo americano é essa aliás você tem que prestar atenção porque esse negócio de perseguição entre religiosos isso não é uma coisa casual não você tem um esquema mundial de opressão entre religiosos é um negócio planejado isso faz parte é uma coisa essencial do plano da nova ordem mundial se você ler o livro do Lee Penn que se chama False Dawn Salsa Aurora você vai ver que o planejamento de uma nova religião mundial unificada a religião biônica bem nos termos da nova era isso faz parte isso não só faz parte intrínseca da nova ordem mundial mas isso é de fato o centro da nova ordem mundial o que esses camaradas querem fazer não é assim mudar um sistema político e uma nova economia não eles conceberam uma civilização assim de alto a baixo e querem implantar lá a força pela primeira vez estão criando uma civilização no prazo de algumas décadas tudo inventado em laboratório quer dizer jamais houve uma civilização que se formasse assim então isso quer dizer o seguinte os camaradas querem mudar todos os critérios de ação pública e privada mudar completamente os canos da educação da moral da conduta particular e instituir a sociedade mundialmente administrada onde tudo 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 estará regulamentado inclusive o que você come então eles estão preparando um negócio que se chama códex alimentários onde toda a alimentação mundial será todinha regulamentada então o que as coisas que você come elas terão que ter tanto de tal substância tanto de tal substância tudo tudo já planejado e regulamentado então se a galinha não botar um ovo de acordo com as especificações aquele ovo será proibido eu não estou brincando a coisa é exatamente assim aqui nos Estados Unidos você tem uma imensa indústria de suplementos alimentares que salva milhões de vidas eu mesmo sei o benefício que eu tenho recebido de suplementos alimentares suplementos alimentares serão todos classificados como drogas e se você os consumir você corre o risco de ir preso agora maconha cocaína será liberado então é o seguinte nós estamos na mão de loucos isso aí é uma elite dos 200 milionários absolutamente malucos que acham que sabem tudo e que o impulso deles de determinar a vida alheia é um negócio assim incoercível incoercível é pior do que obsessão sexual ele só pensa naquilo agora quando você enche um idiota de dinheiro é isso que acontece porra ele já tem dinheiro essa preocupação financeira não tem mais divertimento já está com o saco cheio já comeu todas as mulheres que queriam ou então já deu para o domingo que ia dar agora lá cola o dinheiro o que eu vou fazer ah eu vou reformar o mundo pronto aí fudeu é o que está acontecendo agora os caras leram lá um montão de besteira começaram lendo John Ruskin Karl Marx etc etc se imbuíram dessas ideias e eles estão pondo essa porcaria em prática e se não forem denunciados expostos e detidos isso não vai parar então por exemplo você imagina o que você precisa ter na cabeça para ele achar assim não todas essas religiões milenares tudo isso aí está tudo errado e o certo é um treco aqui que eu acabei de inventar por exemplo você extirpar a educação religiosa você proibir sufocar a pessoa não tem ideia das consequências que isso pode ter o que seria então gerações gerações de pessoas educadas inteiramente dentro de um critério onde como dizia o Antônio Gramsci terrestrializado quer dizer você não pode mas ter uma noção do infinito você não pode ter noção de transcendência você tem que achar que o mundo material tal como está sendo estudado na universidade é a única coisa que existe e não há mais nada além dele isso é a coisa mais monstruosa que alguém já pôde pensar e não se hoje em dia você vê essa decadência e corrupção geral das ciências é porque essa corrupção já estava embutida na própria concepção da ciência moderna quer dizer a ideia de que você possa algum dia alcançar uma concepção geral do mundo baseado no método experimental tal como praticado pela ciência moderna é uma das ideias mais idiotas que alguém já pôde ter o método experimental por sua própria concepção ele exclui essa possibilidade mas as pessoas não sabem disso então também a ideia de você excluir as religiões pensa bem num instante em que por exemplo discussões religiosas se tornam proibidas tornam automaticamente proibidas também todas as discussões filosóficas em torno do problema de Deus que houve desde o começo do mundo então onde quer que se toque no assunto Deus vai ficar proibitivo então você tem que proibir Platão Aristóteles São Tomás e Aquino etc vai tudo junto isso é um apagamento geral da memória da memória humana e a instituição de uma espécie de galinheiro uma granja onde todas as galinhas estão programadas para o que elas vão comer quantas horas vão botar quantas vezes por dia vão cacarejar e assim por diante você vê que dentro desse plano aparece aqui por exemplo a ideia da ONU de mudar o calendário gregoriano já em 2012 tá certo ora as mudanças de calendário elas marcam geralmente as grandes mutações civilizacionais então a desculpa aqui é o seguinte o calendário gregoriano ele tem um pequeno defeito que dá uma diferença de eu acho que 26 segundos por ano quer dizer que isso quer dizer o seguinte a gravidade do argumento a seriedade do argumento ao longo de 3.323 anos isso dará uma diferença de 24 horas então veja para impedir essa catástrofe catástrofe eles querem modificar radicalmente o calendário o que vai estourar por exemplo todo o calendário litúrgico da igreja todo o censo da temporalidade que as pessoas tem agora e pior é que o calendário que eles inventam toda hora tem que ter uma correção a mais introduzir um dia tirar um dia seria muito mais fácil a cada 3.323 anos você suprime um dia ou acrescenta um dia nós podemos deixar esse problema para daqui 3.323 anos você acorda e está crente que está na quarta-feira mas não ele está na terça então daí você suprime e volta um dia e está tudo resolvido agora você veja aqui pergunto eu eles vão implantar isso mundialmente mas eles vão mexer no calendário litúrgico muçulmano não porque o islã ele é na sua essência o calendário litúrgico quer dizer o ano lunar usado pelos muçulmanos demarca todas as atividades religiosas e todas as obrigações até o circuito da vida diária por exemplo quando vai começar o famoso mês do ramadã o ramadã é o mês no qual o sujeito tem que jejuar ele não pode comer tomar água fumar ou ter relações sexuais desde que o sol nasce até que o sol se põe então isso tem que ser marcado exato naquilo que é aquele dia conforme o calendário lunar portanto é deslocado em relação ao nosso calendário todo ano a coisa tem que ser calculada de novo para os muçulmanos tem uma importância extraordinária vocês acham que eles vão deixar mexer nisso? não então só vai ter dois calendários no mundo vai ter o calendário da ONU que é o calendário laico e o único calendário religioso que permanece é o muçulmano é isso que vai acontecer vocês viram uma vez mais se comprova a minha tese de que civilização laica não existe civilização laica é apenas um aborto e vai ser uma espécie de mandato tampão antes que o islam tome a Europa inteira e o ocidente inteiro quer dizer quem vai ganhar com isso é o islam então esses esses laicistas globalistas eles ganham e os muçulmanos levam é isso que vai acontecer então você vê aqui existe uma espécie de uma colaboração secreta eu não digo que seja inconsciente e até consciente desses projetos do projeto globalista ocidental com o projeto islâmico porque é o islâmico que vai ganhar no fundo você vê aqui essas nações europeias que foram as primeiras a adotar todo esse critério laicista materialista etc banindo o ensino religioso são as mais vulneráveis ao islam eles criam aquele vazio espiritual religioso o islam vem e toma tudo mas com uma facilidade impressionante eles vêm vamos dizer com aquela fé com aquele entusiasmo e o pessoal europeu não sabe não tem sequer argumentos para alegar contra eles não sabe não sabe se defender nem mesmo intelectualmente contra os caras daí vem aquele palhaço do Sarkozy e proíbe o uso da burka no trabalho ah é quer dizer que não tendo burka não vai ter invasão islâmica meu filho quer dizer continua entrando muçulmano para tudo quanto é lado chega lá 10 mil por dia toma os empregos de todo mundo ocupa o espaço obtém direitos especiais mas a burka não mas que diferença a burka a burka não é obrigatória a burka é apenas um costume a burka não faz parte dos 5 pilares do islâm não é absolutamente obrigatório em muitos países as mulheres usam vamos dizer apenas um véu muito leve que você nem percebe ela fica muito mais elegante e então em que que a proibição da burka vai parar na invasão islâmica isso é a única coisa que se fez contra a invasão islâmica na Europa proibir a burka quer dizer uma coisa impressionante está tendo uma avalanche o sujeito de invasão está construindo uma barreira de palitinho de fósforo para ver se parava a avalanche isso é tão 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 ridículo uma coisa assim que me deixa realmente assustar a fraqueza e a covardia me assustam mais do que a agressividade e a raiva porque a raiva tem limite agora a covardia não um ser humano uma capacidade destrutiva de um ser humano tem limite mas o cagaço não tem limite o sujeito pode baixar 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 até um estatuto infra-humano o sujeito vira uma minhoca veja aqui na Holanda dez funcionários altamente colocados da polícia pediram demissão porque eles dizem que na polícia holandesa se você é um homem branco você é impossível você subir de posto a sua carreira está liquidada tem que ser mulher ou islâmico ou preto ou qualquer coisa que não seja homem branco então você vê que os camaradas permitem dentro do seu próprio país e criam o racismo contra eles mesmo meu Deus do céu e você vai dizer ah mas isso aí é apenas um racismo inverso é puramente reativo não senhor meu filho esse negócio o ataque de muçulmanos e sobretudo inclusive incluindo uma grande grande continente de muçulmanos negros a Europa começou oito séculos antes de que o europeu desembarcasse na África e na Ásia meu Deus do céu o que que é isso eles não são os coitadinhos que ah depois de sofrer século e século estão reagindo um pouquinho não eles começaram essa merda inclusive você quer saber eu até já publiquei isso aqui até vamos dizer as doutrinas racistas os primeiros formuladores de doutrinas racistas foram pensadores islâmicos aí no século nove e dez já tinham essa ideia agora aqui a gente recebe o aviso de que na Venezuela foi preso aí um militante político Oswaldo Álvares Pass provavelmente devia ser um sujeito muito perigoso devia ter uma bomba atômica estocada então o Chaves para evitar qualquer dano já prendeu o Oswaldo Álvares Pass o negócio está bravo nós vamos ver se tramamos aí uma petição abaixo do assinado pela libertação do cara mas olha esse negócio não adianta nada o Chaves tem que ser tirado de lá a tapa a primeira vez que derrubaram o cara devolveram de idiota um merda de um general aqui está com o Hugo Chaves na mão o que a gente faz com o Hugo Chaves joga na privada dá para esse macaco comer não olha que ideia tive aqui uma ideia põe ele de novo na presidência tem todo mundo ah legal botaram o cara lá de novo e está ele agora fazendo coisa cada vez pior enchendo aquilo de de membros da Al-Qaeda cercando-se de militantes da Al-Qaeda cercando-se de espiões cubanos governando o país com terror a Venezuela hoje é o índice mais alto de criminalidade na América Latina a economia foi para as cucuia com petróleo e tudo e a desaprovação do camarada é maciça mas ninguém pode fazer nada contra ele por quê? porque as organizações políticas foram quebradas existe a oposição na Venezuela a oposição age ao contrário do Brasil não tem nenhuma oposição vocês já viram alguma passeata alguma manifestação pública no Brasil que fosse contra a esquerda? não há 40 anos a esquerda tem o monopolo absoluto das manifestações públicas e tem pessoas que já nasceram dentro desse esquema e acham isso tão natural como a noite e o dia não concebem que possa haver uma coisa diferente que algum dia tenha sido diferente ou que devesse ser diferente o dia em que o Lula celebrou olha que maravilha na próxima eleição todos os candidatos são de esquerda como se nas duas anteriores também não tivesse sido a hora que o camarada diz isso e ele está celebrando isso e as pessoas não percebem que tem algo de anormal se todos os candidatos pertencem à mesma corrente meu filho você está no sistema totalitário isso é uma coisa óbvia se você não tem oposição ideológica você não tem oposição nenhuma porque a mera disputa de cargos como o Fernando Henrique uma vez confessou que entre nós e o PT não tem diferença nenhuma nós apenas disputamos cargos disputamos poder disputa de cargos existe até dentro do mesmo partido no partido comunista da União Soviética tinha uma violenta disputa de cargos as pessoas chegavam a se matar uns aos outros isso não quer dizer que exista política não é oposição ideológica não é a luta de propostas é apenas a concorrência natural entre seres humanos que querem o poder isso quer dizer que a atividade política no Brasil acabou e vocês acham que essa concorrência de Zé Sera com o PT é política que vocês estão muito enganados agora aqui olha que coisa maravilhosa saiu até na folha de São Paulo o projeto de reestruturação do Ministério da Defesa entregue ao Lula pelo ministro Nelson Jobim ele propõe que 647 cargos de confiança do ministro sejam criados nas forças armadas a ser preenchido por civis que ele indicou isso aí é exatamente o exército soviético quer dizer você tem os comandantes militares mas acima dele você tem o comissário político que é de confiança do ministro e que fiscaliza o que os generais estão fazendo agora as pessoas quando a gente fala não, isso aí é um sistema soviético as pessoas acham que é figura de linguagem que é uma força de pressão é literalmente isso isso quer dizer primeiro a criação do Ministério da Defesa já tirou o estatuto ministerial dos comandantes das três forças armadas uma vez eu tenho uma discussão com um idiota um verdadeiro idiota no clube militar do Rio de Janeiro ele achava lindo haver um Ministério da Defesa porque os Estados Unidos também tem então nós também temos que ter e eu disse mas você não percebe que antes os comandantes das forças armadas eram ministros agora eles são subordinados a um ministro que é um político frequentemente um carreirista um aproveitador um vagabundo que nunca serviu as forças armadas não prestou nem serviço militar foi dispensado porque sei lá foi dispensado porque ou nasceu no dia na data na data errada ou era viado qualquer coisa assim e foi dispensado um cara que nunca deu um tiro na vida entendeu que só brincou de soldadinha de chumbo se tanto e bom filha da puta desse do Ministério pra ele mandar né nos realistas são pessoas que tem uma vida inteira de serviço prestado às forças armadas como é que um milico pode achar isso lindo né opa agora eu não sou ministro mais agora tem um cara que vai mandar na gente eu tenho que espírito de servilismo coisa mais checa a criação do Ministério já foi essa merda né e era previsível que a partir daí as forças armadas fossem perdendo cada vez mais prestígio perdendo cada vez mais autoridade como de fato aconteceu então agora chegou na culminação do processo agora são funcionários civis são funcionários de confiança nomeados pelo próprio ministro que vão lá mandar no general as forças armadas acabaram e aposto que até deve ter dentro do exército também dizem não mas não é assim você está exagerando ô meu Deus do céu agora aqui nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa semana e pelo menos um entre cada quatro americanos ele diz que depois da eleição do Obama ele policia as suas próprias opiniões ele já não diz o que pensa tem medo por causa da represária bom o medo não deixa de ser justificado olha aí o negócio do grupo terrorista cristão que não fez nada e já está na cadeia rapaz que os caras que fizeram estão sendo tratados como se fossem cidadãos americanos imbuídos de todos os direitos civis da cidadania peraí tem alguém na linha quem é? alô? alô sim quem é? sim olá aqui é Gustavo como vai? Gustavo tudo bem tudo bem graças a Deus primeiro gostaria de parabenizar pelo seu artigo em defesa da igreja católica aos ataques do problema da pedofilia que deixa os católicos mais preparados para responder o que o mundão que nunca aceitou a reta moral cristã e agora fica botando em riste o dedo na igreja bom eu tenho uma pergunta aliás um dado que eu queria te passar não sei se você sabe dele concordo plenamente com o seu artigo mas há um quando você fala de Bento XVI enfim de que ele estaria com boa vontade aí em botar coisa tona o que da minha parte às vezes eu confesso que eu fico meio duvidoso eu não sei se por exemplo existe em relação ao caso específico agora vou citar ao caso do padre Maciel em 2006 ele quer dizer já era no papado dele o processo canônico contra a pessoa do padre Maciel foi arquivado alegando que ele já estava em um estado de idade já estava numa idade avançada e que por isso então iriam poupá-lo de um processo canônico não sei isso aí existe até na lei civil o sujeito já está decrépito às vezes a própria lei para um processo isso aí não é normal não é nada agora o Bento XVI de fato mandou investigar a coisa o inquérito estava encerrado e reabriu agora o que eu não sei e que acho que você tem razão de ter lá suas dúvidas essa é a orientação que o Bento XVI está dando a esse problema no seu conjunto está certo porque já começou com aquele negócio de pedir desculpa como você pode pedir desculpa a igreja pode pedir desculpa por uma ofensa que foi feita contra ela porque esses camaradas que entram lá para se aproveitar da sua posição e praticar não sei quantos crimes esses camaradas são a igreja como é que a igreja vai assumir os crimes deles meu Deus do céu o mal que eles fizeram as vítimas é enorme mas o mal que eles estão fazendo na igreja é maior ainda maior ainda a igreja não tem nada de pedir desculpa ela tem que acusar os caras e acusar os inimigos que estão infiltrando essa gente lá porque ficou a dúvida agora dessas novas investigações se o que foi reaberto foi o processo que existia contra a pessoa dele ou se essa intervenção não é uma investigação totalmente nova então aquela continua agora o sujeito já morreu agora o sujeito já morreu o que o Vaticano quer saber é em que medida a atual diretoria dos legionários de Cristo esteve esse negócio e eu não tenho a menor dúvida que esteve envolvida o crime dele não é possível que não haja mais gente envolvida é absolutamente impossível a começar pelo porcoeira que é o líder atual porque esse era o braço direito do homem durante não sei quantos anos sabia tudo mas ainda note bem esse porcoeira soltou um pedido de desculpas outro dia quer dizer depois de ele negar tudo durante anos e continuar tratando o o o o o o como se fosse um santo soltou aí um pedido de desculpas quando você vai ver o pedido de desculpas joga toda a culpa em cima do o marcial que já morreu exatamente e não menciona a perseguição que o próprio álvaro corcoeira moveu contra as vítimas para intimidá-las e calá-las exatamente quer dizer agora está na moda assim pedir desculpa pelos crimes dos outros você está entendendo só de vana aí você esconde os seus próprios é assim aí pedindo desculpa abafam tudo fica tudo legal e a coisa continua se a gente saber o que de fato aconteceu sem culpar quem verdadeiramente tem que ser culpado exatamente agora veja ou amanchar a imagem da igreja como esses em segundo lugar além de fazer isso esse pedido de desculpa do seu corpo tenta dar a impressão que todo o problema que houve nos leis jornais de Cristo por um sujeito quer dizer tinha lá um pedófilo no meio que fez isso e mais aquilo mas presta atenção o problema com os leis jornais de Cristo não é o Maciel o Maciel criou a organização e ele a estruturou toda para servir as finalidades dele a estrutura dos leis jornais de Cristo não é a estrutura de uma ordem religiosa normal ela tem certas peculiaridades que não se explicam pelas suas finalidades oficiais mas só se explicam pelas finalidades criminosas do próprio Maciel por exemplo para que que precisa o tal do voto de segredo que é uma coisa que nunca existiu é um negócio erético absurdo para que que precisa o voto de segredo se não tem segredo nenhum para manter e se ele institui esse voto de segredo quer dizer desde o começo ele já está planejando essa coisa então a organização foi estruturada para encobrir o crime segundo lugar por que que uma ordem religiosa precisa usar métodos de manipulação da conduta que foram inventados pelo tempo da nova era ou inventados por escritórios de engenharia social que são os mesmos que hoje estão trabalhando pela civilização do anticristo por que que uma ordem religiosa tem que usar isto em vez de usar os métodos disciplinares pedagógicos tradicionados por que terceiro por que que uma ordem religiosa precisa praticar sistematicamente essa idolatria dos seus líderes que são todos proclamados santos à primeira vista tem um rapaz que me escreveu eu conheci ontem o Álvaro Corpoeira ele é um santo e fica todo mundo com aquelas refusões de emocionalismo idiota dizendo o cara é santo o cara é santo o cara é santo meu saco a igreja leva 200, 300, 400 anos para decretar que um sujeito é santo e esses camaradas todos eles infundem na cabeça dos meninos a crença de que eles tem a capacidade de identificar santidade à primeira vista sem nada a saber do cara e sem exigir dele nenhuma prova de santidade quer dizer o sujeito é bonzinho parece bonzinho fala manso e está lá pedindo dinheiro para todo mundo está aprovado que é santo eu vi isso homens adultos homens adultos um amigo meu que chegou aqui com essa babaquice dizendo Corpoeira Corpoeira é santo Corpoeira é santo que palhaçada que coisa mais feia isso aí é blasfemar a santidade eu me lembro inclusive Olavo quando por que essa organização tem que ter todas essas peculiaridades essas não são mecanismos próprios de uma ordem religiosa mas de uma seita de uma seita criminosa então o problema não é o maciel o problema é a estrutura inteira da organização quando houve esse fato em 2006 porque eu cheguei a ter algum contato com alguns membros dos legionários isso é questão de oito sete anos atrás e na época quando saiu isso eu liguei para eles perguntando o que está acontecendo e a resposta deles era o seguinte não mas o maciel está sofrendo que nem o cristo sofreu no seu silêncio eu falei ah é naquela época o cristo comeu um monte de menininho porra o que é isso o cristo aceitou o processo o que é isso porra o cristo seria o primeiro a pedir se não sofreu como cristo tem que levar um tapa na cara é um anticristo é um anticristo não é o anticristo mas é um anticristinho entre milhares que tem hoje é um cara que merece todo o nosso desprezo os assessores dele os amigos dele merecem o mesmo desprezo todos que calaram todos que perseguiram as vítimas que tentaram tapar a boca das vítimas esse pessoal tem todo o que se escorraçado eles não podem mais ter contato não podem se não sofrer penalidade judicial nenhuma pelo menos eles tem que ser afastados de qualquer função na qual eles tenham acesso a jovens porque eles estão acostumados a manipular esses jovens o grau de manipulação da coisa é imbecilizante rapaz eu vi isso acontecer eu vi também de pé gente que de repente com essa babaquice emocional você está entendendo e acreditam essas beteiras acreditam os caras são santos pois o Marcelo era proclamado santo até outro dia mais ainda os livros dele ainda são a bíblia da organização note bem existe uma coisa nas ordens religiosas católicas que chama-se carisma fundacional é o carisma carisma é o dom do Espírito Santo a palavra carisma tem dois sentidos um é dom do Espírito Santo para o bem da igreja e o outro é simplesmente uma capacidade magnética atrativa que qualquer líder vagabundo tem qualquer Hitler ou Fidel Castro tem esse filho da puta desse corcoeira continua usando a palavra carisma com relação ao Maciel jogando com o duplo sentido da palavra o Maciel tem carisma no sentido do Fidel Castro ou Hitler não tem dom do Espírito Santo nenhum quer dizer isso aí é um blasfêmio contra o Espírito Santo como falar em carisma não tem carisma nenhum e eles continuavam com essa babaquice do carisma do Maciel até ontem agora não é mais o carisma do Maciel é o carisma do porcoeira ora vão à merda todos vocês eu não tenho respeito nenhum por essa coisa tá certo eles disseram não mas de todo o bem que os legionários fizeram cadê o bem cadê o resultado desse bem por exemplo eles tem não sei quantas universidades vai ver o que se ensina lá outro dia eu recebi a carta de um aluno de uma universidade dessa em Roma o cara totalmente analfabeto eu vi isso é essas coisas que bem não estão fazendo bem nenhum estão é tomando dinheiro pra caramba se você mede assim o que eles tomaram de dinheiro do mundo e o suposto bem que fizeram é absolutamente desproporcional bem fez o santo padre Pio de Pedro sem receber um puto de um tostão o padre Pio nunca tinha dinheiro no bolso nunca e quando tinha ele botava na obra dele mesmo com o hospital que ele montou é isso eu estou rompendo a própria noção de santidade pra que as pessoas não saibam mais o que é um santo falando só falando falando em padre Pio não sei se o senhor chegou a ver numa revista também Tiesa Viva se não me falha a memória sobre a nova catedral que fizeram que fizeram pra ele lá é uma sacanagem é uma sacanagem o plano da catedral a estrutura da catedral até a forma de uma serpente a estética da catedral é uma estética totalmente demoníaca e os caras estão fazendo isso lá em Pietro para cuspir na memória do padre Pio exatamente os cristãos tem a obrigação o católogo tem a obrigação de ir lá e demolir esse negócio a cada um com um martelo com um machado com uma marreta vamos quebrar essa merda eu se eu estivesse lá eu faria isso pessoalmente pessoalmente olha aqui uma vez em São Paulo havia um grande padre milagreiro um grande orador sacro um grande exorcista e milagreiro a gente fazia muitas coisas que era o padre Miguel Pedroso chegou um dia que a igreja do padre Miguel Pedroso era pequenininha era a igreja também de São Miguel no Belenzinho quando tinha missa no domingo os fiéis lotavam a igreja lotavam a calçada lotavam a rua lotavam a outra calçada e lotavam os bares e as casas em volta era assim que era a missa do padre bom daí o pessoal da cura resolveu começar a sacanear já mandou o padre lá pra uma outra igreja na puta que o pariu ninguém sabia como chegar lá sumiram com o padre que tinha estado 40 anos no lugar que era uma tradição já do bar daí vieram lá com a proposta né ah aqui recebemos uma proposta de um arquiteto ele quer fazer aqui um espírito santo eletrônico que sobe de dentro e falei ih caralho já estão melando todo o trabalho do padre e estão agora querendo fazer a mesma coisa com o santo padre Pedro Pedrantino o qual não está mais lá porque enquanto ele estava eles não iam brincar desse jeito né é isso Olavo agradeço a atenção e só aproveitar fazer um apelo né pros católicos que em vez de ficarem aí perplexos em saber o que está acontecendo aproveitarem pra estudar aí pra ver que agora agora é que tem que defender que a gente está sendo assaltada desde dentro e dentro e dentro de fora e de fora tem essa mídia canalha esses chacais caralho e dentro está cheio de maciés e corcoeiras e a gente ainda fica querendo alisar a cabeça dos filhos da puta né isso se não chegar um papa e não pedir desculpa desculpa e meu nome tu não vai pedir eu não mexi com menino nenhum eu não fiz nada disso eu não tenho nada a ver com isso você está culpando os inocentes você está culpando tá certo os santos e mártires que são a igreja que se você falar em nome da igreja você está assumindo o pecado porra o pecador que peça a igreja não tem que pedir perdão em nome dele exatamente a igreja pode interceder pelo pecador perante Deus mesmo que seja um criminoso isso ela pode fazer agora perante o mundo não a igreja não está aí para representar o pecador perante o mundo né e pedir perdoe o maciel perdoe o corcoeiro não pode fazer isso porque se não está assumindo está cuspindo na própria cara então eu estou dizendo que o Papa está fazendo a coisa certa no que diz respeito a investigação mas eu não sei eu não tenho certeza de que ele tem a visão realista da coisa eu duvido a seriedade da coisa eu não vejo eu não vejo eu não vejo consistência entendeu por exemplo agora eles andaram soltando uma nota dizendo não então a partir de agora nós renegamos né o nosso fundador é como se fosse uma espécie agora nós já estamos renegando não enche mais meu saco renegando o caralho assim no cheque aí dá uma indenização monstruosa tem que pagar para todas as íntimas e não é com o dinheiro da igreja não com o dinheiro deles com o dinheiro deles olha eu acho o seguinte se o Papa tentar salvar a reputação da organização né te limpando só no maciel e desculpando tudo mais aí a igreja está acabada não dá para salvar a igreja e os legionários de Cristo ao mesmo tempo vai ter que escolher vai ter que cortar na própria carne e cortar fundo e tirar a pústula que está lá agora agora não está a coisa não está mais para brincadeira porque você vê eu até acabei de escrever um artigo dizendo isso você vê que os inimigos da igreja em geral que estão dentro dela são caras ou são heréticos são caras modernistas caras teologias de libertação e eles então o que que eles fazem eles deformam a doutrina deformam a liturgia etc agora a turma do maciel aleijão não eles mantinham tudo bonitinho no lugar tudo arrumadinho para corromper no nível mais fundo corromper no centro é como se eles atacavam a igreja mas esse senhor da puta deixa a epiderme intacta e ataca direto o coração exato desde a doutrina eu cheguei a participar alguns vezes da tal da escola da fé deles e logo saí porque logo na primeira discussão eu já percebi que havia uma certa tendência que era a questão de Adão e Eva do pecado original então eles diziam que Adão e Eva não teve lá tanta culpa no pecado eu levantei mas não teve tanta culpa então Deus nos tirou do paraíso por um ato em que ele não teve culpa então se Adão e Eva não teve culpa quem mais teve quem mais tinha lá se aqui no mundo decaído eu sou muito mais tendente a cair no pecado do que era Adão e Eva eu tenho que me arrepender tenho que me ajoelhar e pedir meu perdão e reconhecer minha culpa tão somente minha culpa que dogmatismo é isso que eu estou privilégio é esse da Adão e Eva nós temos que nos arrepender eles não que merda é essa é é é isso eu agradeço e parabéns pela 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 defesa olha aqui gente vamos lutar vamos defender a igreja mas defender a igreja e não defender aqueles que se infiltram nela para cometer crimes e em lamear a imagem da igreja isso não é para ser defendido não tem mais alguém na linha quem é alô 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 sim aqui é o Luiz Guilherme tudo bom Luiz Guilherme tudo bem eu não sei se é verdadeiro é meio é meio controverso ainda mas eu li em mais de um site que a revista alemã o The Spiegel não sei como é que pronuncia é assim mesmo e está oferecendo um milhão de euros para quem acusar o Papa o Papa 216 o Jesus Sassi eu li isso também deve ser verdade o Spiegel é uma revista de empulhação tradicionalmente não é para acreditar no Spiegel quer dizer claro você pode acreditar se aparece uma pessoa dando uma entrevista então você acredita na pessoa mas o Spiegel não é confiável de maneira alguma agora isso aí é claro que é uma campanha organizada e é claro que não é só o Spiegel você vê que hoje em dia as manchetes da mídia são uniformes no mundo inteiro é uma coisa impressionante você não tem mais concorrência entre os ornais você tem confluência então você vê 50 anos atrás quando você usava a expressão opinião pública mundial era uma força de expressão mas hoje não hoje existe uma opinião pública mundial forjada pela mídia que não coincide com a opinião das pessoas da maioria das pessoas de maneira alguma mas quer uma opinião uniforme sim então Olavo e eu estava conversando com os amigos sobre quais seriam as causas desse se é orquestrado ou não essas acusações ao Papa e querer atingir o Papa com os escândalos de pedofilia que não conseguiram até agora mas estão querendo de todo jeito atingir o Papa estão falando lá na diocese dele teve um caso que eu queria mas ele fazia essa merda toda aí um cara que acusaram o Padre lá desarraigar do coração humano todo o sentimento religioso todo o sinal de fé querem mesmo são fanáticos são loucos tem gente perigosa mas aí parece que juntou um monte de coisa parece assim tem um rancor inglês pela sessão umbicana tem uma pressão de grupos germânicos pelo fim de celibato o interesse de grupos americanos para ganhar bilhões em cima de processos em cima do Vaticano claro é um projeto civilizacional inteiro nós vamos derrubar tudo e construir a coisa da nossa maneira ninguém foi consultado tudo isso sai pronto das cabeças desses 200 gênios leia o livro do Lee Penn procura esse livro False Dawn False Aurora está tudo lá a instituição de uma religião mundial biônica está no centro desse projeto ela não é um enfeite aqui nós temos um plano político econômico e vamos enfeitar aqui com um elemento cultural ideológico religioso não isso é o centro da coisa esse negócio saiu isso emerge de sociedades esotéricas anticristãs que estão falando disso há mais de 100 anos tudo isso está documentado outra coisa pode ser também pela é uma represália a pressão provida que a igreja faz mesmo que não tivesse isso eles querem acabar com a fé eles querem instituir o mundanismo obrigatório que é desse mundo o mundo tal como as ciências acadêmicas descrevem é tudo o que existe é proibido você pensar qualquer coisa fora disso agora Olavo como é que você explica a incrível adesão de judeus e grupos judaicos a esse clima de acusações tem três entidades no mundo que são especialistas em foder com elas mesmas primeiro a igreja católica segundo os estados unidos terceiro os judeus eu nunca vi gente pra gostar de tomar no cu como esses três eles vivem alisando afagando os seus traidores seus inimigos depois se ferra todo e sai chorando é impressionante isso é uma doença agora quando você destrói as bases morais simbólicas da civilização como está acontecendo as pessoas ficam exatamente assim elas ficam desfibradas se você não tem não que todo mundo precise ter pessoalmente a fé religiosa mas se você não tem um número suficiente de pessoas que tem a fé que não aceita o contrário que é apegado realmente a sua fé se você não tem um número suficiente de pessoas assim você não tem certeza de nada o sentimento de certeza foi embora você fica com a síndrome do piu-piu será que eu vi um gatinho eu vi um gatinho não vi um gatinho fica todo mundo assim e você acaba abrindo primeiro abre os braços depois abre as pernas pro adversário que é o que a igreja católica fez no concílio Vaticano II o Papa fica tentando salvar alguma coisa do concílio Vaticano II aqui não dá mais impossível ainda tentar salvar alguma coisa do legionário de Cristo eu acho que merda é merda quando você vai lá no banheiro você faz cocô você vai dizer ah vou guardar um pouquinho pra mim isso não se faz porra só pra terminar aqui a ligação uma pergunta um pouco mais perene um pouco menos contingente no Jardim das Aflições parece que o senhor discorda disso hoje mas no Jardim das Aflições o senhor coloca os Estados Unidos e a ideia de revolução americana como como o grande passo da religião civil e a revolução americana que é isso mesmo só que na época que eu escrevi eu não tinha ideia da força da resistência cristã aqui dentro eu não tinha informação porque nada disso chegava no Brasil você vê que coisa monstruosa foi aqui que de repente eu falei ah vou assinar alguma publicação conservadora cristã e de repente eu vi que existia milhares ah vamos procurar alguma universidade alguma coisa cristã eu vi que tem milhares é uma força imensa até mesmo dentro do meio universitário então eu falei bom então o que eu entendi a minha imagem que eu fiz dos Estados Unidos era baseada inteiramente naquela época do Clinton eu pensava que todo mundo estava com a cabeça do Clinton e você vê aqui até na eleição do Obama na eleição do Obama a mídia 100% apoiou o Obama todas as questões que poderiam que uma vez discutidas poderiam prejudicar a reputação do Obama foram 100% censuradas além do que o Obama tinha a campanha do Obama tinha 16 vezes mais dinheiro que a campanha dos seus adversários que aliás não era muito adversário que é um sujeito também financiado por Jorge Soros então ele não era adversário ele era um sparring como no box ele estava lá só para apanhar apesar de tudo isto a vitória do Obama foi por pequena margem 3 ou 4% e na semana seguinte a popularidade do Obama já caiu agora já está todo mundo contra ele tem tem 55% aqui que acha que a administração dele é ruim depois tem lá mais uns 30% que acha que dá para aguentar e que é bom só tem um pouquinho os mesmos caras que votaram no Obama está que nem aquela mulher você lembra aquela mulher que ficou pelada em cima da caixa do correio dizendo ô Obama cadê a minha casa aqui você não ia pagar a minha hipoteca paga aí filha da puta já está todo mundo assim está com o Obama em vez de pagar está jogando imposto em cima das costas dos caras quem é que vai gostar de uma coisa dessa ainda está impondo esse sistema federal de saúde que é a mesma coisa assim agora você tem o seguro de saúde obrigatório então os caras estão questionando o governo tem o direito de me impor um seguro que eu não quero comprar se eu quero comprar um outro por que eu não posso se tem um outro particular que me oferece mais vantagem por que eu tenho que aceitar essa merda do governo vai ter um INPS americano aqui vai ser uma bela merda mesmo o estado americano ele se constrói em cima de uma ideia tem uma ideia um projeto e constrói um estado em cima de um projeto isso não seria uma manifestação da mente revolucionária? não porque a ideia aqui foi exatamente o contrário da mente revolucionária a ideia nunca foi a concentração do poder mas a sua divisão e a sua limitação isso foi levado a sério durante bastante tempo agora tem sempre que aparece cara que tem ideia contrária então ele disfarça ele usa a linguagem da independência americana a linguagem dos founding fathers mas quer fazer o contrário se você quer saber um desses foi o Lincoln Lincoln tem uma concepção altamente centralizadora e burocrática do estado então naquela época ele já instituiu coisas que nunca tinha sentido censura a imprensa mandou prender os adversários fez lá um monte de coisa daí como estava pegando mal daí ele inventou retroativamente a desculpa de que era para libertar os escravos ele que nunca tinha ligado para isso a guerra não começou por causa do problema da escravidão a retórica da escravidão entrou depois como justificativo então tem um um livro chamado de Lorenzo de Lorenzo dois livros sobre o Lincoln você vê que o Lincoln tinha um lado tinha grandes méritos de estadista foi um grande líder mas as concepções dele não eram assim não eram tão maravilhosas como o pessoal imagina não depois quando veio o Wilson o Wilson também era um burocrata depois o Roosevelt depois o Clinton e agora o Obama eles sempre tem os caras que eles tem um fundo de ideias socialistas eles querem centralizar e querem aumentar o poder do Estado aumentar o poder do Estado é a coisa mais fácil do mundo porque essa é a tendência natural do próprio Estado é crescer indefinidamente então o que eu vou dizer o Estado é a culminação da razão humana claro o Estado é a administração é o domínio racional sobre toda a sociedade está certo agora é o domínio os meios que ele usa são racionais mas a própria existência dele a expansão dele não tem nada racional mas eu acho que é um processo quase incoercível a gente tem que lutar contra isso o tempo todo só uma última pergunta na hora que o Song eles projetam como deve ser a sociedade americana eles não estão agindo da mesma forma eles não projetaram nada nada o que eles fizeram foi eles pegaram todas as leis que já estavam em vigor leis herdadas do sistema judicial inglês e adotaram aquilo eles não inventaram nada novo não eles não criaram uma concepção não eram engenheiros sociais tem o famoso livro do McLaughlin que é a história constitucional dos Estados Unidos ele deixa isso muito claro eles praticamente não inventaram lei nenhuma é tudo coisa que já existia eles quiseram consagrar os direitos tradicionais e impedir que o crescimento do Estado sufocasse esses direitos então não foi uma revolução no sentido técnico que eu uso o termo foi uma guerra de independência nacional ponto final muito obrigado uma boa noite fique com Deus você e sua família obrigado eu então a mentalidade revolucionária não é se a gente faz um negócio que ele mesmo chama de revolução nem por isso é a mentalidade revolucionária nem todo plano de futuro também é a mentalidade revolucionária a definição de revolução é o seguinte é um projeto de reestruturação profunda da sociedade baseado na concentração do poder se não tem essa união indissolúvel do projeto de futuro com a concentração de poder não é um processo revolucionário por exemplo você pode ter uma concentração de poder sem um projeto de futuro por exemplo um governo de emergência que você cria para sufocar uma rebelião como aconteceu na Alsta no tempo do Dolfos era um governo autoritário uma centralização de poder mas ele não veio lá com um projeto de futuro ele só quis ir lá os nazistas os comunistas fazendo a baderna e instituiuam um governo autoritário para sufocar aquilo terminar aquela situação o governo volta para casa e volta tudo ao normal então é um governo autoritário mas não revolucionário do mesmo modo que o Pinochet no Chile ele tinha lá uma revolução em curso cria-se um governo autoritário que sufoca aquilo não é revolucionário agora também nem todo projeto de futuro é revolucionário não é porque o presidente decidiu ah vamos aqui sei lá criar um banco para financiar a agricultura ah projeto revolucionário claro que não se você queria a melhora da sociedade não é um ato revolucionário em si agora aqui a revolução chamada revolução americana o propósito dela foi realmente criar um sistema no qual o poder fosse impedido de se expandir além de certos limites quer dizer você não pode esquecer que a revolução americana nasceu de um acordo entre estados independentes que escreveram a constituição para preservar a sua independência tanto que na constituição está assim todos os direitos que os estados não cedem expressamente ao governo federal neste ato permanecem direitos dos estados e isso funciona apesar de todos os ataques que o federalismo sofreu isso ainda funciona hoje tanto que esse plano do Obama que é plano de saúde do Obama vários estados já fizeram nós não vamos seguir porque nós como estado não autorizamos o governo a nos impor isto então como nós não cedemos expressamente esse direito ao governo federal ele não tem esse direito e o direito é nosso então quem decide o nosso plano de saúde somos nós isso é divisão do poder e isso foi a revolução americana então só se chama revolução é no nome na verdade foi uma guerra de independência nacional então acho que por hoje nosso tempo aqui acabou até a semana que vem muito obrigado